Então pessoal, eu estou aqui no Museu Judeu do Holocausto em Berlim e essa instalação aqui são árvores de concreto e de verdes mesmo mas o chão ele é inclinado então ao mesmo tempo que você está firme no chão a sensação é de tontura, é de desequilíbrio então eu estou andando aqui em linha reta mas meu corpo está pendendo para baixo numa sensação grande de tontura, de desequilíbrio similar ao que você sente aí com a ansiedade lembra, os sintomas da ansiedade eles são assim, como eu estou vivendo aqui agora você fica meio perdido quando estivesse no labirinto como se você estivesse perdido e uma tontura nossa, é muito ruim essa sensação é muito desagradável mas é muito interessante essa exposição aqui